O Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sinted, aqui de Três Lagoas, realizou ontem uma assembleia para discutir alguns assuntos ligados à rede estadual de educação aqui de Mato Grosso do Sul. A assembleia foi realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação e contou com a presença de representantes da diretoria do Sinted e trabalhadores que debateram assuntos ligados à rede estadual de educação, como explica a presidente do Sindicato, Maria Diogo. Uma assembleia extraordinária da rede estadual onde a gente está fechando as negociações dos convocados, dos administrativos e dos professores efetivos. Nós viemos com a proposta que foi finalizada entre a FETEMS e o governo. Algumas propostas não eram as nossas propostas, as propostas da FETEMS, mas depois de muito debate se chegou a alguns consensos. Então nós temos uma proposta aqui para os efetivos de repactuação do nosso projeto de política salarial de piso para 20 horas, que iria até 2031, nós ficaríamos congelados de 2027 a 2031. Com isso nós só teríamos os 14,95 agora em outubro e não teríamos mais o ganho real. Nós temos a proposta para os professores convocados também, que já tiveram 5% de reajuste geral em janeiro, com uma proposta de 10% agora, mais um reajuste geral no mês de janeiro, que nós não sabemos o índice, e no mês de maio mais 10%. Em 2024 a FETEMS e o governo voltam a se reunir para traçar uma outra política de valorização para os convocados até o final do mandato. Temos também os administrativos, onde se chegou a uma proposta de R$ 400 de vale alimentação, e se vale alimentação já os administrativos receberiam a partir de outubro agora de 2023, os administrativos da ativa, com uma política de incorporação no ano de 2024, 2025 e 2026, que seria incorporado um terço em cada ano, um terço daria R$ 133. Com isso o subsídio e a carreira fica bem melhor, porque cada vez que você faz uma política de incorporação a intenção é melhorar a carreira, nesse caso a carreira dos administrativos. O processo de escolha dos diretores das escolas estaduais também foi um dos assuntos debatidos durante a assembleia realizada pelo Sinted nesta segunda-feira. Vai ser uma eleição que passarão por uma prova, nessa prova os diretores terão que ter 80% de aproveitamento, quem não passar na primeira prova online terá mais duas chances ainda, e após as provas, e de fato quem for classificado para a segunda etapa, que é a eleição pelo voto direto e secreto, que a gente sempre defendeu, que é essa gestão democrática pelo voto direto e secreto na rede estadual de ensino, o que nós não conseguimos na rede municipal, mas a rede municipal passou por um crivo de uma prova com 75% de aproveitamento, e nós, o sindicato fez parte da banca, a minha vice-presidente fez parte como testemunha, eu por exemplo participei de uma banca com 22 candidatos aprovados na prova, todos passaram, já tem muitos nomeados, e a gente vai tocando a nossa pauta até que de fato a gestão democrática seja alterada a nível nacional na Constituição Federal, que essa é a nossa grande pauta. Então, vamos lá.